Como que vai ser a situação, por exemplo, eu tenho pais separados, né? Meus pais foram separados e durante quase toda a minha vida, meu pai foi embora, depois no final os dois morreram e a gente fez o selamento dos dois, certo? Então eu estou selado a eles, normal. Mas eu conheço, por exemplo, amigos na igreja que os dois pais se separaram e depois ambos se casaram com duas pessoas diferentes. Ainda bem. Isso. E como que funciona essa questão do selamento para esse filho? Esse filho que tem dois pais separados que se casaram com duas pessoas diferentes. Olha, duas coisas. Em primeiro lugar, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, tá? Se você botar lá o meu nome lá no Google, vai aparecer lá o meu site na BYUAVAI, tem um link lá para o meu canal no YouTube. Eu tenho um vídeozinho que explica em mais detalhes situações como essa. O título é Divórcios e Selamentos. Eu tenho duas versões, uma em inglês e uma em português. Não se pode ver lá. Mas eu vou dar aqui um resumozinho. Olha, em primeiro lugar, temos que entender uma coisa. O selamento dos filhos aos pais existe, realmente existe, para criar um elo, um link, ligando o sacerdócio, aquele pai, aquela mãe, àquele filho ou àquela filha. Mas esse elo, esse elo criado pelo sacerdócio, não existe para dizer com quem essa pessoa vai passar a eternidade, ou quem vai ser pai e mãe na eternidade. Na realidade, vocês que têm sua investidura e podem ir lá no Templo de Campinas, façam uns minutinhos lá numa sessão de selamentos e prestem atenção nas palavras da ordenança de selamento. Não tem nada naquela ordenança a respeito de com quem você vai passar a eternidade, não tem nada disso. Aquela ordenança é essencialmente para garantir que esse filho ou essa filha seja um herdeiro legal das bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o objetivo daquele selamento, para que você herde as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó através daquele pai e daquela mãe, a quem você foi selado. Lá na glória celestial, você vai passar o seu tempo com quem você quiser. Tomara que você passe a maior parte do tempo e fique a maior parte do tempo da eternidade com o seu cônjuge. Ao invés de ficar lá na barra de papai e mamãe. Agora, papai e mamãe vão visitar quantas vezes quiser, sempre que quiser. Isso é baseado no que nós lemos em Doutrina e Convênios, em sessão 130, versículo 2. O profeta George Smith declarou que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, vai existir entre nós lá, mas lá vai ser coroada com glória celestial, glória que nós não desfrutamos agora. Então, olha, se foi selado ao pai e à mãe, ou foi selado ao padrasto e à mãe, ou ao pai e à madrasta, tanto faz. Na eternidade, manhinha vai ser sempre manhinha, paiinho vai ser sempre paiinho, independente de quem a pessoa tenha sido selada. Agora, o importante é que a pessoa vai poder receber, receber, herdar, as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, através daquele pai e daquela mãe. E mais uma coisa importante lembrar é o seguinte, essas bênçãos, veja bem, o selamento dos filhos aos pais, ou os filhos que nascem de pais que já foram selados, que nascem no convênio, eles vão confirmar o recebimento, a herança dessas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, no dia que se apaixonarem por alguém e tiverem o milagre daquela pessoa se apaixonar por eles, e juntos, então, forem ao templo e forem selados com marido e esposa para o tempo e a eternidade. Aí, então, como casal, como casal, eles, então, recebem legalmente, se tornam herdeiros legais, das bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, que inclui, se você ver a Pérola de Grande Valor, Abraão, capítulo 2, inclui as bênçãos da vida eterna. Para ter a vida eterna, precisa ter um companheiro eterno, selado a você. Então, o selamento dos filhos aos pais, podemos dizer assim, que é um, vamos dizer assim, seria um passo preparatório, um passo preparatório, de certa forma, para o selamento ao seu cônjuge, que é com quem você vai passar a eternidade. pai, mãe, irmãos, irmãs, primos, amigos, a gente vai visitar pela eternidade afora, esteja selado ou não. Ok? Espero que isso ajude um pouco, mas dá uma olhada lá naquele meu vídeo, lá no meu canal no YouTube, tem uns detalhezinhos a mais aí. Ok? Falou? Tá bom, foi um bom aquecimento aí, agora que estamos aquecidos, e aí? O que vai rolar agora? Qual é a próxima pergunta? Mas então, diga, qual é a sua pergunta? É, a minha dúvida agora é que a gente estava... Não tenha dúvida, a igreja é verdadeira. Sobre casamento entre pessoas que se amam, né? O que você estava falando antes. Agora, tem um assunto que tem vindo à tona ultimamente no Brasil, que é sobre casamentos no passado, né? Onde a mulher era muito submissa, e então, muitas vezes, os filhos nasceram do estudo, né? Do casamento. E muitos filhos, por exemplo, no caso da minha família, que não é da igreja, a minha avó sofreu muito no casamento, né? Mas eles foram casados até o final da vida do meu avô. E a minha preocupação é como eu devo selar eles quando ela passar dessa vida, né? Porque por enquanto ela ainda não aceitou isso. Ah, você está ouvindo? Aham, estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Então, por exemplo, como funcionaria isso, né? Eu selaria eles mesmo assim, selaria os dois como marido e mulher, e o resto resolve depois, é isso? Qual é a sua opinião? O que seria ideal para você? Eu não tenho uma opinião formada. Tá bom. Então, como a sua avó ainda está viva, você tem tempo ainda para formar uma opinião e resolver o que vai fazer. Ah, mas não era essa a resposta que eu estava esperando. Não, mas olha, é o seguinte. Essas são questões familiares. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos aqui na Biuayu Havaí é o seguinte. Deus não vai impor relacionamentos a ninguém. O plano de Deus, o plano de salvação, o profeta Alma, lá no livro de Mormon, chamou de um grande plano de felicidade. O plano de Deus é um plano de felicidade. As ordenanças do templo existem para que nós desfrutemos de felicidade eterna. Então, quando vemos situações como essas aí, que você acabou de mencionar então, olha, puxa, teve lá um casamento que na realidade foi um casamento forçado, que foi uma coisa que começou com um estupro ainda por cima. De fato, situações terríveis que acontecem nessa vida. E acontecem, infelizmente, em gerações passadas, aconteciam com muita frequência. Talvez um pouco menos hoje, mas ainda tem uma grande frequência, mas menos do que 100, 200 anos atrás. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte. De fato, o manual de instruções da igreja, o livro 1, prevê isso já há muitos anos. Depois que todo mundo tiver falecido, aí então, você, como membro da família, pode requerer as ordenanças dessas pessoas no templo, fazer os selamentos, e exatamente como você falou, deixar para que essas pessoas, lá no mundo espiritual, que eu gosto de chamar de terra pós-mortal, deixar que essas pessoas resolvam entre elas, como família, o que vai acontecer, quem vai ficar selado com quem, qual selamento vai ser cancelado, desde que eles resolvam. E aí, eles entram em contato com os líderes do sacerdócio, lá no mundo espiritual, e resolvem, então. Vamos registrar aqui isso, que é o que nossa família quer. Essa é uma decisão familiar. Não é uma decisão que a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, seja aqui na terra mortal, ou na terra pós-mortal, vai fazer. Bispos não vão tomar essa decisão pelas famílias. Presidentes de estaca não vão tomar essa decisão pelas famílias. Autoridades gerais, apóstolos, primeira presidência, ninguém vai tomar essa decisão pelas famílias. As famílias vão ter que resolver isso. E aí, eles procuram os líderes do sacerdócio, lá no mundo espiritual, e resolvem, olha, o que nós vamos organizar essa confusão? Olha, vamos ter situações como essa, por gerações e gerações das nossas famílias, no passado. Se a gente procurar ver a história das nossas famílias, basta olhar os últimos mil anos, entre os nossos antepassados, vai ter todo tipo de situações complicadas lá. E eu acho que, em parte, é por isso que vão ter o milênio também, mil anos, porque vai ter famílias que vão estar tão bagunçadas, que vai levar décadas ou séculos para eles resolverem como é que vão organizar aquela bagunça. Tem todo tipo. Olha, eu sou descendente de escravos, provavelmente, é quase certo que eu seja descendente também de senhores de escravos, e aí você já sabe que não foi casamento que aconteceu ali. Então, é aquele negócio, como é que vai ser, como é que não vai ser? Olha, eles vão ter que resolver isso lá. No meu caso, eu tenho meu pai lá, muito espiritual, já deve estar lá há 14 anos agora, então ele já deve estar ajudando a botar ordem na casa, ensinando o evangelho para todo mundo, e começando essas discussões, porque vão ser discussões acirradas lá, eu tenho certeza. Vai ter muita mulher lá, como nesse caso que você falou, vai dizer, ah, não quero estar casado com esse caboclo aqui, não, esse cabra macho aí, não sei o que, isso aí me bateu em mim a minha vida inteira, e agora eu vou o quê? Querer o quê? Ficar a eternidade com ele? Ô louco, de jeito nenhum, não vai querer. E olha, e ela está certa, porque o plano de Deus é um plano de felicidade. Quem tem um casamento infeliz aqui na terra, não vira anjinho e vai ter um casamento feliz, aliás, se virar anjinho, não vai ter casamento, né? Mas não vira santinho e vai ter casamento feliz na eternidade. Não é assim que acontece. A gente tem que aprender a ter casamento feliz aqui. Então quando você tem uma situação como essa, olha, eles vão ter que resolver lá, ok? Então, a sua decisão, tá, do que fazer no futuro, tá, é a decisão que vai prevalecer. No caso da minha família. Tá bom. Obrigado. De nada? As ordens. Vou mandar uma fatura depois aí pela resposta. Ok, quem é o próximo aí? Tchau. 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 Obrigado.